Mais de 15 milhões de acordos e quase 10 milhões de empregos preservados durante a pandemia. Este é o saldo até agora do Programa para a Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM. E o governo também decidiu prorrogar os prazos desses acordos para manter os contratos de trabalho. O Programa de Manutenção do Emprego e da Renda já superou a marca de 15 milhões de acordos. Foram mais de 500 mil só na primeira semana de agosto. A medida ajuda empregados e empregadores a enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de covid-19. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda já preservou 9 milhões e 800 mil empregos. É sem dúvida hoje a maior política trabalhista já feita no país. De acordo com o programa, a redução do salário e da jornada do empregado pode ser de 25%, 50% ou 70%. Por exemplo, um funcionário que tiver redução de 70% da jornada vai receber o salário de 30% e os outros 70% serão pagos pelo governo. O trabalhador permanece empregado durante todo o tempo de vigência do acordo e pelo mesmo tempo depois que o acordo acabar. A medida foi fundamental para a empresa do Emerson Castro, que preservou 17 dos 84 colaboradores com o acordo e já pensa em contratar mais gente. Estamos nos preparando para um segundo semestre mais promissor. Se Deus quiser a gente vai superar essa pandemia e se Deus quiser também a gente vai superar esse cenário de crise.